Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puder aguentar Levar meu corpo junto com meu samba O meu anel de bamba entrego a quem merece usar Levar meu corpo junto com meu samba O meu anel de bamba entrego a quem merece usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando mais um carnaval Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba, e samba pra gente samba Eu vou ficar no meio do fogo espinhando, escola perdendo, ganhando, mais um carnaval Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo, o meu perdido final Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo, o meu perdido final Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba, e samba pra gente samba Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba, e samba pra gente samba A gente samba A gente samba